que tem gente do governo que está dizendo que eu estou defendendo os ambulantes agora, que somente agora o vereador Jacinho, porque ele não defendeu em 2013, quando o Ministério Público queria, e o prefeito Isaías, à época, acatando a recomendação do Ministério Público, iria também fazer essa mesma operação que o prefeito está fazendo. Para vocês terem ideia, eu tenho um requerimento aqui de 2013 pedindo para que o prefeito não mexesse. Tenho fotos e registros em blogs na qual nós nos reunimos, inclusive eu e o vereador, à época, Sivaldo Albino, que também lutou para não retirar os comerciantes naquela época. Mas agora, quando chega na cadeira de prefeito, toma postura totalmente ditadora e diferente daquela época. O prefeito agora está querendo retirar as pessoas que estão nas ruas, está querendo relocar. E eu repito, acredito que garanço precisa passar por uma estruturação, sim. Garanço precisa rever essas questões, mas precisa recuperar novamente o poder de contratação das pessoas. Que aquelas pessoas tenham oportunidade no mercado de trabalho, que aquelas pessoas tenham oportunidade no governo municipal, como foi prometido por ele. Mas não o momento que nós estamos vivenciando. Em plena pandemia, vou encerrar, senhor presidente. Em plena pandemia, o prefeito querer tirar essas pessoas das ruas, tirar essas pessoas que estão exercendo de forma digna os seus trabalhos, mexer com os comerciantes que estão trabalhando. Eu conversei com uma senhora na Duque de Caxias, que ela trabalhava há mais de 20 anos. Um sapateiro que trabalhava na Duque de Caxias, que herdou de avô para pai, de pai para filho, o seu comércio, e teve que sair de lá. E aí eu pergunto aos senhores vereadores, não vamos ficar do lado do povo? Não vamos estar ao lado dessas pessoas nessa luta? Vamos deixar esse lado opressor? Tomar conta e tirar esses trabalhadores da rua que merecem respeito? Por isso eu estou dizendo a vocês, vou até as últimas instâncias, até as últimas consequências para defender os ambulantes da nossa cidade, os donos de treinos, de food trucks, para que eles possam trabalhar de forma tranquila. Obrigado, senhor presidente.